E foi por isso que o Führer me mandou vir dos meus Alpes Austríacos aqui para o interior da França e suas vacas, porque ocorrem pra mim. Meu trabalho determina que meus homens entrem em sua casa e conduzam uma busca completa antes que eu possa oficialmente riscar o nome da sua família de minha lista. Na verdade, muito pelo contrário, seria muito bem recompensado. E tal recompensa será a sua família deixar de ser perseguida de qualquer modo pelo exército alemão durante o restante da ocupação de seu país. Você está escondendo inimigos do Estado, não está? O seu se escondeu embaixo das tábuas da sua área? Sim. Aponte-me as áreas em que estão escondidos. Aponte-me as áreas em que estão escondidos. Aponte-me apenas escondidos. Aponte-me as áreas em que estão escondidos. Música Música